Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo então para o canal, um vídeo que a gente vai fazer aí que foi muito solicitado em função de nós efetuarmos aquele vídeo explicando como sincroniza o smartphone e a Epson L3150 o pessoal nos questionou muito sobre o primeiro processo de sincronização, de alinhamento, colocação de tintas que é um processo bem simples, mas bastante gente com dúvida então a gente vai fazer aqui, vai fazer o demonstrativo do primeiro passo, que é o que antecede qualquer configuração instalação em um computador, em um notebook, sincronização com o smartphone, então a gente vai fazer esse demonstrativo vou pedir para todo mundo que estiver acompanhando nós aqui no canal para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar aquele like, deixar o seu comentário também para dar aquela força para o canal vamos lá então, como eu sempre falo, aqui não tem edição, é papo reto, é direto, é raiz mesmo, é vídeo raiz então vamos lá, partindo para a configuração da máquina, primeira coisa, com a máquina desligada você não vai ligar a máquina, você vai tirar todos os lacres delas, vai tirar os lacres, eu já fiz isso para agilizar, vai tirar os lacres dos refis de tinta e vai abrir o tambor de tinta dela, para a colocação é extremamente simples, vou pegar aqui por exemplo o amarelo então é só girar aqui, abrir o tambor de tinta, eu vou aproximar aqui para que vocês consigam perceber melhor o que é o legal dessa impressora, se eu pegar e virar a tinta, olha só, não vai virar então você vai detectar aqui, vamos chegar mais próximo, vocês estão vendo? preto, amarelo, magenta e ciano, então não tem erro, você simplesmente vai abrir o compartimento e vai conectar o refil de tinta, só conectar, no caso aqui eu já fiz isso para agilizar o vídeo com ela desligada, com ela desligada, então vou voltar aqui para vocês me enxergarem então com ela desligada, fez o carregamento de todas as tintas, que é algo simples você fecha toda ela, fechou, faz o carregamento de uma por vez, liga a sua impressora, botão power no que você ligar a sua impressora, vou aproximar novamente, esse LED aqui que é o LED das tintas ele vai ficar piscando de forma alternada, o momento que ele estabilizar vamos chegar mais próximo, está vendo? Estabilizado, o momento que ele estabilizar aí sim você vai começar a fazer o processo de alinhamento, onde todas as tintas vão fazer o alinhamento das cores e ela vai ficar pronta para qualquer outra configuração então como que você faz isso? Simples, estão vendo esse triângulo invertido aqui com esse círculo no meio, vocês vão segurar ele por aproximadamente 5 segundos mais ou menos vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, soltei, ela já vai começar a fazer a sincronização esse processo pessoal, ele pode demorar, é um pouco relativo, às vezes é jogo rápido demora 15 minutos, às vezes 20, já aconteceu até casos demorar 30 minutos e ela vai ficar fazendo a sincronização, vai ficar piscando o LED de forma alternada do botão power e aqui, no momento que isso estabilizar, ela está pronta como eu falei, não se preocupe porque é uma situação que pode demorar, beleza? todo esse processo pronto, pode partir para o próximo vídeo que a gente tem aqui no nosso canal que é a sincronização com o smartphone ou pode conectar no seu notebook, no seu computador via interface de cabo USB ou até mesmo configurar por Wi-Fi, show? mais uma vez, mais um vídeo aí para tentar auxiliar vocês, muita gente pedindo então, maneira para deixar a L3150 pronta para a sincronização não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like qualquer dúvida, qualquer objeção, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários valeu, tamo junto, até a próxima!